Ei, se tem alguém me escutando Eu tô perdido, eu tô surtando Alguém pode me resgatar Meideia, eu não vejo ninguém por perto Meu coração é um deserto Tô prestes a me afogar Aviões já passaram, navios Ninguém me viu Ninguém me viu, ninguém muito menos você Fiz sinais e os gritos de socorro Ninguém ouviu Ninguém ouviu, ninguém muito menos você Eu saqueia que você notasse Que tem alguém aqui Querendo ser pra você O que você é pra mim Que você notasse Que tem alguém aqui Que tem alguém aqui Meideia Meideia Eu não vejo ninguém por perto Meu coração é um deserto Tô prestes a me afogar Aviões já passaram, navios Ninguém me viu Ninguém me viu, ninguém muito menos você Fiz sinais e os gritos de socorro Ninguém ouviu Ninguém ouviu, ninguém muito menos você Eu só queria que você notasse Que tem alguém aqui Querendo ser pra você O que você é pra mim Que você notasse Que você notasse Que tem alguém aqui Que tem alguém aqui Que tem alguém aqui Que tem alguém aqui Meideia Que tem alguém aqui E ress. Que tem alguém aqui E儺 Como tá doido